Música Fala galera beleza aqui fala aqui o RegretsBR com vocês para mais um vídeo E hoje eu estou aqui para fazer uma batalha épica contra o Wither galera sim Vamos ver o poder desse filho da mãe, desse novo boss do Minecraft Vamos ver se ele consegue derrotar a gente Então vamos lá vamos começar aqui logo deixando ele prontinho aqui E não se esquece que se você gostar do vídeo deixa seu like Adicione o vídeo aos favoritos, comente por favor é sério é muito importante Então bora para a grandiosa batalha contra o Wither 2, 1 e vai Começar um pouco o volume do meu celular, está no máximo já O volume do jogo está no máximo, deixa eu abaixar aqui então o do jogo mesmo O Wither está se invocando lá, mó loucão Explodiu Deixar ele ficar loucão lá Baixar um pouquinho o volume das coisas aqui Beleza aqui estamos junto com o Wither, loucão querendo matar a gente, não sei porque né mas tá bom O que a gente vai fazer agora pessoal, vamos ficar logo fortes e vamos pegar alguma coisa que seja útil para matar o Wither Então vamos pegar uma poção de força E outra poção de força aqui beleza O que a gente vai fazer agora, vamos logo A gente já tem força aqui embaixo porque eu fiz um totem, um mó loucão lá Que dá força para a gente, depois eu vou mostrar no final do vídeo Então vamos fazer o seguinte então, vamos lá Eu estou com armadura, deixa eu ver aqui primeiro Estou com armadura boladona Não tenho nada apelão aqui Estou com alguma coisa que pelo menos tenha como a gente batalhar contra o Wither Então vamos lá, barra, game, mod É assim, mod É verdade, game, mod Zero Vai e sai agora Já levamos aquela Bombona na cara Vambora, 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 vambora É assim não Bem, bem, bem Não desempenho não Não desempenho não Boa Boa, 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 boa Bora, boa, boa Com bem, com bem, com bem, com bem, com bem, com bem Vai morrer Não precisarafik... Vai sim então Boa 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 já faz várias batalhas com ele pessoal não tô ligado já no modo de luta dele foi o barulho de quebram as coisas que tem a armadura que quebra demais do caramba então agora agora galera força dois maçã e na saudade aquela famosa saudade encantada o capiroto vamos combar esse winter agora e ele vai conseguir ele pode muito pessoal boa 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 com boa com boa não vai fugir não meu deus meu deus galera do ataque especial eu também vou logo destruir ele vai com uma 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 bem na sua família melhor avaio daqui mesmo vamos embora então vamos vê beleza 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 meu deus vai vai quase lá pessoal vai quase lá vai quase lá vai quase lá vai quase lá vai ser aniquilado vamos lá pessoal tô no finalzinho matei boa matei ele pessoal vamos lá explodiu beleza ele deu pra gente a nether star que é a estrela do nether pessoal e eu tenho a estrela do nether e como falei pra vocês que eu mostrar o que eu fiz no final então vamos lá agora mostrar pra vocês uma bela de uma tática de fazer meio que um totem que dá força infinita mais ou menos isso quando estiver perto dele você vai ter uma força finita ou cura e aí passei beleza vou mostrar pra vocês agora que é o que que o que é no caso é esse lendário aqui o sinalizador e como nós vamos poder saber se ele tá te dando força ou não vou vir aqui no criativo e pegar o sinalizador vou pegar a esmeralda tanto faz tanto faz o item pessoal não faz tanta diferença sim mas a primeira utilidade era esmeralda quando a gente faz assim ó três por três vamos ver aqui três por três aqui e coloco o totem aqui em cima a gente tem que oferecer no caso qualquer um desses itens aqui ó pode ser diamante ouro esmeralda ou ferro aqui a gente pode escolher no caso a gente tem dois esmeralda a gente tem a pressa e velocidade vamos colocar a velocidade e oferecer um diamante então e pronto a gente vai ter um certo tempo de velocidade quando estiver perto se a gente estiver aqui agora por exemplo a nossa velocidade vai ficando fraca vem para cá a velocidade já é recuperada ela fica se reenchendo e agora a gente faz um e vamos ficar contando quando é cada um não eu vou fazer o seguinte vou fazer um 3 por 3 aqui ou 3 por 3 vamos lá vamos lá vamos lá aqui 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 e assim 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 e aí tá quase final já o quanto maior ele mais força ele vai dar no caso ele tem um certo limite que você não precisa fazer um pote então grande assim ator né porque você vai ter um espaço vai ter todos os poderes já beleza ele tá meio bugado assim tá meio preto no caso era pra ser tá branco tá vendo tem até uns bug nele aqui a gente já liberou os quatro no caso tem cinco ainda tem a porção de força que tá dando energia infinita ali a gente oferece diamante vamos escolher um a gente pode usar o pulo a defesa a pressa e a velocidade vamos escolher a defesa e pronto da mesma forma a gente vai ter a energia aqui de velocidade e aqui é de força lá e esse daqui tá cena de proteção resistência no caso e esse daqui pessoal esse aqui que meio que eu repetir o 3 por 3 e o 3 e não faz e eu fechei daquela forma que fiz aquilo lá então é esse aqui ele já libera todos eles no caso você fazer três assim 3 por 3 assim peraí 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 assim 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 beleza agora só vim aqui faço aqui aqui vou fazer uma escadinha literalmente meio que uma escadinha isso mas dá pra vocês estenderem também né assim 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 vou fazer pra vocês verem que não não tem nada de atravessar o negócio aqui é só fazer isso mesmo e acabou que é bem simples acho que a única forma de realmente invocar esse totem aqui não sei a gente fazer a forma do totem mas é qualquer bloco de minério assim pode ser o diamante pode ser de ferro pode ser o de ouro acho que pode ser de esmeralda então é qualquer um como vocês viram aqui eu já terminei de fazer ele deixa eu levar aqui e acabou agora é só colocar o sinalizador aqui e todos os poderes vão estar liberados como vocês podem ver aqui agora tá aqui o de força o resistência, pulo, pressa e velocidade meu gravador deu um erro mas já voltando aqui o download da versão tá no vídeo anterior no caso a gente teve três vídeos ontem e se você perdeu algum vídeo corre no canal e vê eles que é dois vídeos meio que legal sabe que pra descontrair diferente não é só minecraft e o outro foi de minecraft se você quer ver os vídeos corre no canal e vai ver e não se esquece de se inscrever mas é isso falou, valeu e tchau deixa seu like e é nóis tchau fui tchau 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 tchau